Olá galera do YouTube beleza aqui quem fala mais uma vez eu tava trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento não estou trazendo nenhuma gameplay vou trazer aqui um tutorial simples fácil e rápido para vocês poderem simplesmente jogar com o seu controle de Xbox One no seu PC isso mesmo jogar com o controle do Xbox One no PC muitas vezes você já tem aquele controle todo esgarçado todo estourado de Playstation 2 adaptado de PC mesmo e aí você comprou um videogame da nova geração e quer jogar algum joguinho no PC eu vou ensinar vocês como faz é coisa muito simples muito rápido são dois passos aí rapidamente fáceis vou deixar os links na descrição e aqui você vai vir aqui ó drives para PC do Major Nelson Major Nelson é um cara que trabalha um dos picas aí da Microsoft e aí eu vou ensinar para vocês como fazer para simplesmente jogar certo aqui temos duas versões aqui de drivers 32 bits 64 bits e também vou deixar aqui o link direto da Microsoft caso você tiver alguma dúvida ou não quiser baixar pelo pelo blog do Major Nelson você vai vir aqui ó vai clicar aqui em controlador x64 certo você já viram que eu fiz algumas vezes aqui ó certo e já tinha baixado a minha gravação não sei que aconteceu hoje não está querendo sair não tá não tá fluindo direitinho como é de costume então eu vou mostrar para vocês agora vou colocar aqui o take certo para vocês verem aí que eu tô mostrando o controle do Xbox One certo tudo bonitinho feito isso baixou você vai vir aqui ó em abrir certo executar e aí você vai vir aqui dá um next automaticamente você colocar colocar em change next 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 três passos aí você já estaria com seu controle instalado eu não vou fazer isso pelo simples fato que já está instalado senão vai dar conflito aí certo então o que que vai acontecer pegou esse cabinho aqui ó cabinho padrão do seu do seu carregador do controle do Xbox One posiciona ele certinho para não estourar a entrada vem aqui coloca e aí você vai ver que simplesmente ele deu uma bela de uma tremida e acendeu esta luzinha aí ó luzinha como vocês estão acompanhando está acesa agora é simples é você abrir o jogo você pode jogar qualquer quase todos os tipos de jogos que tem suporte a controle e eu vou mostrar para vocês aqui eu vou abrir um joguinho aqui muito foda e aí eu já volto com vocês e é nóis bom galera voltamos aqui o jogo que eu estou mostrando para vocês nada mais nada menos que é o Call of Duty Black Ops 2 você vai vir aqui ó se você quiser online de boa você consegue jogar com o seu controle aí de Xbox One no PC e alguns jogos aí que nem o meu Need for Speed eu gravo com esse controle meu GTA eu gravo com esse controle entendeu agora que eu vou começar a trazer algumas gameplays aí de tiro de de PC que nem o Call of Duty Black Ops 2 me dá a oportunidade de jogar com o meu controle lembrando que quem joga no teclado e mouse tem muito mais velocidade mas aí de boa não tem problema nenhum como vocês estão vendo aqui ó core certo Death Match vamos colocar aqui para vocês verem que é perfeito o tempo resposta também é muito bom e aí vocês vão ver aí vocês conseguirão ver a parada certinho então vou agilizar o jogo aqui porque pode demorar alguns minutos já volto com vocês e é nóis vamos lá galera vamos lá que eu vou mostrar aqui o bagulho já começou aqui como vocês podem ver ó estou aqui certo tudo bonitinho ó pulo se eu quiser agachar eu agacho vou tirar esse bagulho da frente aqui e aí é muito fácil de você jogar deixa eu ver se tá pegando aí tá pegando o controle aqui cadê o cara foi olhar para a câmera o boludo me matou mano o nome do maluco boludo que delícia hein então vamos lá vou mostrar aqui para vocês tentar matar alguém aqui como eu disse o tempo resposta do controle do PC é melhor mas já matei aqui o Marco opa assa tomei uma de shotgun tomei uma doze na beiça então é rapidão esse vídeo que eu queria mostrar para vocês então é muito fácil muito simples instalou o drive dá para jogar vai ser feliz o bagulho é louco então galera como vocês viram aí funciona direitinho certo então é caso vocês quiserem também que eu faço aí para playstation 4 não esquece aí de deixar aí nos comentários que eu também trago aí os drivers para você baixar para você também poder jogar com o seu ps4 então os links estarão na descrição mais uma vez muito obrigado a meu Deus até o próximo vídeo um forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui